Bom dia, meus abençoados por Deus, tudo bem? Já dão aí, ó, aquele joia, aquele like, abençoado por Deus. Mas vamos às comprinhas, mais antes das comprinhas, minha toalha em clima de Natal, que já está aqui na minha mesa. Ó aí, Miria, irmã em Cristo Jesus, olha que linda que ficou na minha mesa, ó. Olha a medida certinha, hein? Acertou em cheio, a medida. Pra quem nunca veio na nossa casa, né? Acertou em cheio. Brigadão, hein, veio de amigo secreto, meu povo, ó. Amigo secreto. Isso. Vamos às comprinhas, aqui tem bolachinha para o café, cafezinho, coador de café, macarrona e feijão. As comprinhas já estão ficando no fim. Doriana, queijinho, bombrilzinho, ovinho. Deixa eu só baixar um pouco assim, né? Fica melhor. Olhinho, batata, cebola, opa, opa, chuchuzinho, tem que ser rápido, né, meu povo? Senão fica comprido esse negócio e não dá. Salzinho, que o meu também já estava ficando no fim. Massinha de tomate, quero, quero, estava em promoção, hein? Um real e um centavinho. Você vê? Tem que aproveitar esse expressinho aqui, porque senão já viu, o bicho pega. bolachinha, pãozinho de mel, para os meus abençoados netos quando vem aqui, açúcar, orgânico, que eu uso, cenourinha. E aqui, meu povo, está as misturas, que eu não vou tirar não, que está até meia molhando aqui. São misturas, é frango, salsicha, linguiça, asinha de frango, coxinha de frango, enfim. Né? E aproveitando, comprei também uma LED para ver se melhora aqui a minha, a minha claridade aqui na minha cozinha, mas ainda não está instalada. Salada, só essa LEDzinha aqui, meu povo, 43, porque estava em promoção, Jesus Cristo. Muito caro, muito caro isso aí. E comprei pacotão de arroz de 5 quilos, né? E comprei também tempero, tempero caseiro, aí alhinho, tempero caseiro, já pus até ali no potinho, porque estava com cheiro meio forte. E ganhei também uma folhinha de 2018, já ó, 2018. Uma loja japonesa que eu comprei essa LED. E aí também ganhei, ganhei de brinde, né? Imagina, né? Ai, 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 papai. Bom, então foi isso, minhas comprinhas do início de dezembro, porque já estão acabando as minhas compras, minhas despesinhas. Então vou ter que ir ripondo, né? Porque senão depois você não dá conta, fica muito caro, né? Fica muito caro, depois você vai deixar acabar tudo. Essas comprinhas aqui, tirando a LED, fora, ficou cento e... Cento e quarenta reais. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Cento e quarenta reais. Essas comprinhas com mistura com tudo. Só a LED que tá fora. Só a LED que tá fora. Comprei também um pouco de ração, né? Esqueci de mostrar. Um gatinho aqui que apareceu de cão. Comprei também uma raçãozinha. A raçãozinha também ficou treze reais. Fora a parte também. Então... Então, resumindo aí... Ai, ai, uns duzentos contos, né? Tudo junto. Uns duzentos reais. Se for pôr os picadinhos, se não chegar isso, se aproxima. E até o próximo vídeo aí, meu povo, que tem aí um final de semana abençoado. Para vocês, para a família de vocês, para cada um de vocês. Porque... O tempo já tá estourando, né? E sabe como que é. E se passar de seis, sete minutos, o negócio não entra. Traga. Então fica aí. Meus amores, meus abençoados por Deus. E até o próximo vídeo, assim, querendo o nosso Deus.